E aí galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje estou bem feliz porque a gente vai fazer o unboxing e primeiras impressões aí do novo Motorola Edge 20 Pro juntamente aí com seu acessório sensacional, o Head for Dock, que é onde você pode transformar o Moto Edge 20 Pro em um computador utilizando aí um monitor ou uma TV, uma Smart TV. Cara, é um dispositivo sensacional que a gente vai testar no nosso canal. Então se você está curioso para saber, já se inscreve no canal, já deixa o like, porque a gente vai fazer as primeiras impressões desses dois carinhas aqui. Como vocês podem ver, a Motorola mandou lacradinho para a gente. A gente vai remover o lacre agora mesmo, beleza? Primeira coisa, mano, eu vou começar pelo smartphone, beleza? Vamos começar pelo smartphone que eu estou bem curioso para ver, para saber aí como é que é, mano. Esse Moto Edge 20, mano, ó. Passar a faquita aqui na manha. Eita, mas, mano, essa aqui é uma das melhores sensações que tem, velho. É você tirar um produto da caixa, mano. Ó, lacradinho, daquele jeito que a gente gosta. Olha isso. Mano, e tem um cheirinho, mano, se desse para você sentir... Mano, muito gostoso. Ele põe um perfume muito bom aqui, ó. Tem um selo aqui na parte superior. A gente vai remover aqui, ó. Na manha. Vamos remover, vamos remover. Vamos remover. Pronto. Remover aqui na manha, tranquilo lá. Caraca, mano, parece uma gavetinha, galera. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Uou! Olha isso, cara. Que sensacional. Sensacional, vou colocar ali a caixinha dele, mano. Que... Cara, que tela grandona, velho. Que tela grandona. Que pegada, mano. Que pegada boa, cara. Mano, já já eu mostro para vocês o smartphone. Vamos ver o que é que tem mais aqui na caixa. A gente tem aqui os manuais. Certo, manuais. Falando aqui dos chips. Tranquilo. Capinha já vem no próprio aparelho. Vou deixar aqui tudo organizadinho. Uou! Carregadorzão de 30 watts. Já parece o 30zão bem grandão ali, ó. Como vocês podem ver. 30 wattszão de potência. Pega, segura. Segura a lenda. Um carregadorzão muito top na caixa. Beleza. Vamos ver aqui o carregador. Tipo C. Para tipo C aqui, ó. Tipo C para tipo C. Vamos deixar aqui. Tranquilo. Uou, caraca. Que bom, mano. Olha isso. Vem fone de ouvido com entrada tipo C. Então, já dá para saber que a gente não tem entrada P2 no aparelho. Ok, ó. Acho que está focando direitinho. Acho que está, mano. Cara, eu gosto muito desses fones de ouvido aqui. Sério. Eu gosto muito. Olha isso. Deixa eu focar aqui melhor para vocês. Olha isso. Ele tem uma aparência aqui de metal. Eles são muito bacanas. Intra-auricular. Então, é muito bom. Cara, várias empresas tiram aqui o fone de ouvido. Tira o carregador da caixa. E a Motorola, além de mandar um carregador muito bom na caixa, ainda manda aí fone de ouvido. Então, está de parabéns. Um ponto positivo aí para o aparelho. Está aqui o Moto Edge 20 Pro, mano. O aparelho muito bonito. Olha isso, galera. Vamos ver aqui. Já pego aqui o aparelho. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Fácil de remover. Vou colocar aqui para já deixar bonitinho. E está aqui, galera. Moto Edge 20 Pro, mano. Olha isso. Caraca. Que smartphone lindo, mano. Muito lindo mesmo. Olha isso. Olha as luzes aí como refletem aqui, ó. Quando bate a luz, tem tipo uns vários quadradinhos aí. Fica sensacional, cara. Muito top. Muito lindo mesmo. Olha isso. Vou filmar aqui de pertinho, ó. Dá para ver menções aí. É a câmera de 108 megapixels, ok? Olha isso. Muito bacana. Tem o logozinho aqui da Motorola. É um smartphone, galera. Todo quadradinho, como vocês podem ver, ó. Olha isso aí, ó. Bem bonitinho aqui. Mano, muito legal a pegada dele. Bem diferenciado mesmo. Certo? Olha aí aqui, ó. Botões de volume. O botão Power bem na parte de cima, mas é bacana. Vamos ver aqui na parte de baixo. A gente tem uma entrada tipo C. Infelizmente, a gente não tem entrada para fone de ouvido. Porém, a gente já tem um fone de ouvido na caixa. Então, isso é bem legal. Vamos estar tirando aqui. Olha. Escuta o som, mano. Escuta esse som aqui, galera. Não é meu, mas a gente pode escutar. Cara, muito bom. Vamos ligar aqui o aparelho. Olha isso. Tela grandona. Muito bonita. Já dá para ver que a qualidade da tela é diferenciada, tá? Já dá para ver que é diferenciada. E eu acho que é uma tela AMOLED, cara. Certeza que é uma tela AMOLED. Esse carinha aqui, deixa eu ver aqui. E realmente é uma... Olha isso. É uma tela OLED, meu amigo. Uma tela OLED. Vamos configurar aqui. Olha a entradinha aí para os chips. Beleza. Vamos ignorar. Eu só quero ver. Cara, que tela sensacional, mano. Que aparelho incrível. Mano, muito boa essa pegada, né? Eu estou com vontade de ficar com esse aparelho para mim. Motorola. Deixa a lenda ficar com esse aparelho, mano. Eu vou pular. Não quero agora. Não vou configurar nenhum tipo de... Agora não. Permitir. Agora não. Depois a gente... Agora não, mano. Depois a gente... Agora não. Depois... Beleza. Vamos começar a navegar. Mano, eu quero ver como é que... Mano, eu gosto muito do jeito que a experiência da Motorola... A Motorola faz aí com... Quero por gesto. Meu parceiro, quero por gesto. Olha isso. Muito legal. Muito bacana mesmo. Estou gostando demais aí do brilho da tela. deste carinha aqui. Vamos ver aqui as câmeras dele. Nengar. Vamos ver aqui a câmera, ó. Vocês já podem ver a lenda aqui, ó. Já vou tirar uma fotinha. Daquele aí, então. Vamos ver como é que ficou. Nem configurei nada. Só bati a foto aí. E realmente é uma câmera muito boa. Deixa a gente voltar aqui. Agora não. Tem câmeras bem legais. Olha isso. Macro, se eu não me engano. Ah, não. Aqui é a macro. Aqui é uma câmera grande, angular, ó. Olha isso aí. Estão passeando aí pelo estúdio do Texel Smart. Cara, que legal. Vamos ver aqui as câmeras dele. As especificações da câmera. Uma câmera de 108 megapixels. Outra aí de 8 megapixels. E mais uma câmera de 16 megapixels, ok? Então, depois eu vou ver direitinho. Vamos fazer um review completo. Vamos utilizar as câmeras na rede social. Um diferencial desse aparelho aqui é que ele tem aí uma tela de 144 Hz, mano. Então, vamos ver aqui, ó. Avançado. Deixa eu ver. Eu estou querendo aí a exibição de 144 Hz. Deixa eu ver. Onde é que é? Aqui eu preciso achar, mano. Vamos voltar aqui. Deixa eu ativar aqui. Pronto. Já encontrei aqui, galera. Deixa eu até baixar um pouco mais o brilho aqui. Dessa lenda. Você vem aqui em tela. Avançado. E você vem aqui em atualização de tela. Já coloquei aí 144 GHz, ok? E a gente logo mais vamos testar alguns jogos. Vou instalar vários jogos aí. Então, deixa nos comentários qual tipo de jogo que você quer que a gente teste neste carinha aqui. Ele conta com um processador muito top. É o Snapdragon 870. Certo? Uma GPU gráfica Adreno 650, 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, ok? Uma tela OLED, Full HD, 395 pp de densidade. Uma tela muito bacana. Mexendo aqui na tela já dá para perceber que é uma tela de ótima qualidade. Como vocês podem ver, ó. Vem os aplicativos padrões. Quase não vem aplicativos instalados. Somente os do Google mesmo. Realmente é um aparelho que vem com a proposta de praticamente um Android puro. Esse aparelho aqui é um aparelho que tem uma pegada muito boa, como eu falei para vocês. Tem uma bateria de 4.500 mAh de bateria, certo? Vamos ver como é que fica aqui a câmera frontal. Ainda não pesquisei aqui, mas deixa eu me ver. A câmera frontal desse aparelho aqui tem 32 megapixels. Deixa eu ver como é que a lenda está aqui, mano. Deixa eu fazer a troca aqui, ó. E aí, galera? Beleza, ó. Estamos daquele jeitão já fazendo esse teste de gravação. Deixa eu ver. Caraca, que câmera braba, irmão. Depois eu vou fazer alguns testes. Então já me segue lá no Instagram que a gente vai fazer vários testes aí nesse carinha aqui. Vamos ver os wallpapers que vêm aqui nele. Deixa eu ver aqui. Eu vi que dá para a gente configurar, galera, outros wallpapers, tá? A gente tem outras coisas aí. Outros estilos aí. Deixa eu ver aqui. Não tem nada aqui no dispositivo, cara. Não, não tem nada. Eu estava vendo aqui, em configurações aqui em tela, você pode configurar os estilos dos ícones. Olha isso, cara. Que incrível. Você pode colocar a cor que você desejar. Certo? Vou deixar aqui. Não, já gostei dessa aqui. Já vou deixar. Olha isso. Fica muito bacana. Eu ainda vou mexer muito nesse aparelho. Vou instalar alguns jogos. E vai ser muito top. Derrubando aqui os equipamentos, mas não tem problema. Vamos lá colocar aqui na capinha. Certo? Ó. Vou mostrar. Caraca, a capinha dele. Ó. Como é que ele fica na capinha. Nem parece que tem uma capinha protegendo ela. E é muito fininho mesmo no aparelho. Muito legalzinho. Tem aí, ó. Muito bacana a mototela aí, ó. Estava com saudade da mototela. Eu já tive o Moto G5, Moto G2, Moto G5. Tinha a mototela. Mas aqui é uma tela OLED muito bacana. Outra coisa. Vamos deixar o aparelhozinho aqui de lado. Beleza? Porque outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o dock aqui. Pra gente transformar esse carinha aqui em um PC. Beleza? Vamos abrir aqui a dock agora. Galera, antes de testar aí, mano. Antes de abrir o dock, ó. Vou mostrar o som dele aqui, ó. É muito bom, tá? Ó. Ó. Chegou a notificação. Só que isso aí é mono, galera, ó. É mono, não é estéreo. Ó. E é uma lenda, né? Mostrando meu vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Muito bom mesmo o aparelho. Gostei muito desse carinha aqui. O som dele é bem bacana. Não decepciona em nada, tá? Vou deixar aqui pra esse carinha aqui ali atrás. Beleza? Que agora a gente vai cuidar aqui na Head for Dock. Acho que é assim mais ou menos que se fala, mano. Read for Dock ou Head for Dock. Você que decide. Beleza? Então vamos lá. Fazer um unboxing aqui, ó. Na manha, no cuidado. Certo? Espero que esteja dando pra vocês verem bem. Eita. Cara, eu tô bem curioso. Não vi ainda. Não sei como é. Eu deixei pra ter experiências juntamente com vocês também. Não vi nenhum outro canal do YouTube fazendo aqui. Deixa eu ver. Não sei nem como é que é a verba. Moral. Ah. Aí também, né, Tec? E a lenda é... Cara, eu não sei como é que... Será que funciona com outros smartphones também? Tem uma caixona enorme aqui. Vamos ver o que é. Não sei o que é isso aqui, ó. Oxalha. O que é isso aqui, irmão? Beleza. Tem um negócio aqui, galera. Vou deixar aqui. Vou deixar com o saquinho dele ali. No outro lado tem outra coisa. Peguei aqui sem nem abrir direito. Ó. Ah. Já tá com... Uou. Tem um cooler aqui, ó. Olha isso, galera. Tem um coolerzinho aqui pra... Caraca, mano. Que top. Tem mais coisa. Cuidado. Tem mais coisa. Calma aí. Oxi. Aquela sentilha mesmo. Vai puxando. Vai puxando. Vai puxando, ó. Galera, é muita coisa. O unboxing de hoje tá top, mano. Vem outra coisa lacradinha aqui. Vamos ver. Eita. Um lacrozinho aqui insano. Cortei. Cortei. Uou. Mano, isso aqui é pesado, irmão. Quase 500 gramas. Vem aqui. Uou. Isso aqui é pesado, ó. Acho que é a base, mano. Eu vou montar aqui junto com vocês, galera. Destruir foi tudo. Depois eu tento organizar. A gente tem aqui o Red4. Fala aqui. Seu telefone é compatível com o Red4. Um novo recurso para você aproveitar a experiência do dispositivo móvel em qualquer TV ou monitor. Resumindo, você vai virar um computador mesmo. Ah, a gente tem aqui aquele cabinho do Red4. E aqui a gente tem um pequeno manual onde você pode estar montando aí. Caraca. Dá para jogar, mano. Nós vamos jogar Free Fire nisso aqui, rapaziada. Nós vamos jogar Free Fire nisso aqui. Foca aí, ó. Para quem é mais nerd, gosta. Então, isso aí, mano. Eu já sei como funciona. Eu só olhei aqui e já me... Se liguei já. Tem várias posições. Não, mano. A Motorola me dá esse negócio, cara. Isso aqui é muito brabo. Ó, já sei como é que está, galera. Eu já sei como é que faz aqui. Galerinha, eu vou montar... Não, eu vou montar junto com você, mano. Não tem negócio lá. Será que eu sinto que monta mesmo? Ah, pô. Calma aí, meu filho. Calma aí que aqui o negócio é diferenciado. Nós aprendemos na... Já pensou se esse negócio trinca? Galerinha, eu vou dar uma olhadinha aqui no manual. Vou tirar. Pronto, galerinha. Já montei aqui a lenda. Era só encaixar mesmo. Era só empurrar. Ah, é porque eu estava com medo aí de quebrar ou algo do tipo. E aqui, ó. É um ímã, certo? É um ímã bem forte. Ó. Conectou aqui. Já era, irmão. Não cai, ó. Você pode ter que puxar com muita força para poder tirar. E, galera, olha isso aqui, ó. Não. Coloquei de cabeça para baixo. Mano, olha isso. Tem um... Deixa eu ver se encaixou. Tem um botão aqui, mano, que você aperta. Olha isso aqui, ó. E é o Transformer, hein? Galera, olha isso. Deixa eu desbloquear agora a lenda aqui. Ó. Acho que você vai conectar aqui. Pay. Conecta aí o seu smartphone, o seu celular. Vai conectar o cabo aqui atrás, certo? E você tem uma dock aí para utilizar o Ready For, que é para você transformar a sua TV em um computador, certo? Seu monitor em um computador. A gente vai fazer o teste. Olha isso, cara. A gente pode pôr de qualquer jeito, tá? Principalmente aí para quem gosta de jogar, ó. Pode colocar de qualquer jeito. Tem, como eu havia falado para vocês, você aperta no botão aqui, você pode botar o smartphone maior, certo? Aqui, ó. Apertou e já fica aí daquele jeitão, mano. Então, esse aqui é um novo Motorola Moto Edge 20 Pro. Ó, nomezão muito grande, mas um aparelho realmente diferenciado. Olha isso. Tem uma dockzinha aqui que é bem legal. Cara, isso aqui é incrível. Vou testar também com outros aparelhos para ver o que dá. Beleza? E tamo junto, galera. Esse aqui foi um unboxing que ficou muito grande. Mas, se você assistiu até aqui, deixe seu like. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Logo mais a gente vai testar ele com alguns jogos. Muita coisa bacana aqui no canal. Beleza? Então, muito obrigado mesmo. Motorola, muito obrigado por ter mandado o Moto Edge 20 Pro para a gente fazer o teste. Tamo junto demais, galera. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui. E daqui uns dois dias, ou amanhã mesmo. Acho que amanhã, hoje mesmo, já sai um vídeo aí jogando nesse carinha aqui. Beleza? Então, tamo junto. É nóis. Valeu. Galera, meu vídeo de unboxing é um vídeo mais raiz, tá ligado? Mais um vídeo mais simplesão. Espero que vocês gostem desse estilo meu. E tamo junto. Quem gostou do meu estilo aí, já se inscreve. Tamo junto. O vídeo ficou quase os oito minutos. Então, valeu, rapaziada. Falhou. Então, próximo vídeo, troca. Essa aqui é uma lenda, hein? Top demais, não é? Que lindo, rapaziada. Fui.